Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e a gente tá prestes a receber uma nova atualização massiva nessa temporada, a atualização da versão 16.10, e isso significa que com ela muitas novidades vêm pela frente, incluindo novos estilos pra skins do passe de batalha. Você já deve ter reparado que na sua aba do passe de batalha você tem um item chamado Recompensas Cristalinas, no qual você tem três recompensas especificamente falando, todas no estilo épico a serem reveladas, e essas recompensas vão ser reveladas daqui a exatamente dois dias, ou seja, justamente com a atualização da versão 16.10. Então possivelmente com a próxima atualização a gente deve estar vendo quais são os novos estilos que a gente vai receber pras skins do passe de batalha. Possivelmente a gente deve estar recebendo estilos como os que a gente recebeu nas temporadas anteriores, dois estilos ou três pra cada uma das skins do passe de batalha. Agora, como a gente vê aqui, somente três estilos listados, a gente não sabe se somente três skins vão receber os estilos, ou se a Epic Games vai revelar os três estilos que a gente vai receber. Mas em geral, por padrão, todo final de temporada, três novos estilos são liberados pra todas as skins. E esse concept aqui mostra como poderia ser o estilo das skins cristalinas, tanto da última skin do passe de batalha quanto do Agente Jones. Agora, também tem um concept que mostra como poderiam ser todas as skins do passe de batalha num estilo dourado, que também não deixa de ser um estilo legal, seguindo aí o padrão da skin da Lara Croft, que a gente vai receber daqui a algum tempo nessa versão toda dourada. Lembrando, a versão dourada da Lara Croft é uma edição especial relacionada ao aniversário de 25 anos do jogo, tá bom? Então, a skin da Lara Croft é confirmada sim ter um estilo dourado. Já todas as outras skins do passe de batalha não tem nenhuma confirmação de que a gente vai receber um estilo dourado. A única coisa que a gente sabe é que os estilos podem ser chamados aí recompensas cristalinas. Outra novidade que também chega possivelmente com as atualizações das versões 16.20 ou 16.30, são as recompensas do Neymar Júnior. Essas recompensas são liberadas a partir da hora da gravação desse vídeo daqui a 30 dias. Isso é o equivalente ao final do mês de abril. E dentre as suas recompensas, a gente tem uma picareta de raridade rara, um envelopamento, a própria skin do Neymar de raridade épica, dois estandartes e também um estilo de raridade épica. Todas as recompensas a gente deve estar recebendo aí no final do mês de abril. Então até agora, pelo que a gente sabe a partir da tela do passe de batalha, essas são as próximas duas novidades que a gente vai estar recebendo pela frente. E um detalhe também é que, pelo que parece, os estilos extras para as skins do passe de batalha, no caso as recompensas cristalinas, podem ser liberadas quando você alcança o nível 100 do passe de batalha. Essa informação não está 100% confirmada, mas é o que parece segundo as informações que a gente tem. E uma curiosidade também, hoje, há três anos atrás, a gente recebeu no jogo os mísseis teleguiados, que fizeram pouquíssimas aparições no decorrer aí do jogo, desde o capítulo 1, quando ele foi lançado. Esse item aí sempre teve relacionado a vários bugs, inclusive suicídios involuntários dos jogadores. E eu quero saber sobre você. Você, já conheceu esses mísseis teleguiados? Você jogou lá no capítulo 1, quando ele apareceu, ou em alguma das vezes que ele fez o seu retorno? Comenta aqui embaixo pra mim o que você acha desse item e se você conheceu ele pessoalmente. Bom, e talvez um pouco relacionado a isso daí, a gente também está se aproximando, na verdade, a gente está somente a três dias de distância, do dia 1º de abril. Um dia muito conhecido como o dia da mentira. E a Epic Games, no passado, lá no capítulo 1, já participou de brincadeiras do dia 1º de abril. Por exemplo, a gente já recebeu no passado granadas de dança que faziam você dar super pulos, as granadas de impulso faziam você levar dano de queda, além de mais, você também era arremessado muito mais pro alto do que o normal. E desde então, a Epic Games nunca mais repetiu isso. E era a coisa mais divertida que tinha. Todo mundo iniciou aí o dia achando que era um bug, mas não, era simplesmente uma brincadeira da Epic Games. E eles poderiam fazer isso de novo. Por exemplo, segundo aqui essa listinha do Reddit, a Epic Games poderia colocar durante o dia todo, ou durante um período do dia, somente um modo disponível, pra trollar todo mundo. Eles poderiam colocar os brutos de novo no jogo, mas quando eles caíssem no mapa, eles explodiriam, da mesma forma que no final dos brutos aí, lá na temporada 10 do capítulo 1. Eles poderiam reduzir a velocidade da construção turbo, por exemplo. As granadas de impulso poderiam dar dano de queda, enfim. Eles poderiam fazer muitas coisas pra zoar os jogadores. Colocar, sei lá, uma skin ou um emote super raro como um anúncio de que ia aparecer na loja de itens, e na verdade não ia aparecer. Enfim, seria uma brincadeira muito legal, que não custaria absolutamente nada, e com certeza seria bastante divertido que a Epic Games fizesse. Mas, como eu comentei, desde o capítulo 1, pela pouca vez, se não me engano foi uma ou duas vezes que a Epic Games fez isso, eles nunca mais repetiram essas brincadeiras com a gente. Bom, agora falando sobre uma dica de locomoção, eu já comentei com vocês que se você combina as galinhas com uma granada de impulso, você consegue se locomover por uma distância absurdamente alta. Agora, se você combinar uma galinha com as torres de impulso e mais as botas de pulo, aquelas botas que você consegue no pináculo, você tem um pulo absurdamente longo. É um dos pulos mais longos que você consegue fazer, desde o bug que acontecia com as plataformas de amortecimento em temporadas anteriores do jogo, que permitia com que você cruzasse o mapa de ponta a ponta com somente um pulo. Como vocês veem aí, a distância que você alcança é absurda. Então, se você tiver aí a combinação perfeita em uma das suas partidas, de estar com as botas de pulo, uma galinha dentro dessa torre aí, eu recomendo que vocês utilizem isso, principalmente se a Tempestade colaborar com a direção na qual você precisa fugir. Certamente é o maior pulo que você vai conseguir dar nessa temporada, sem depender de um bug ou de um glitch. E um detalhe que várias pessoas me pediram desde o início da temporada para comentar, é a respeito do Pili ter sido literalmente morto da história do jogo. Basicamente, no teaser de abertura dessa temporada, no trailer de introdução, a gente vê uma batalha acontecendo entre todos os jogadores e diversos caçadores recrutados pelo gente de homens. Mas o que a gente pode reparar é que diversas skins são eliminadas da mesma forma que dentro de uma partida do Battle Royale. Eles viram cubinhos digitais e então somem daquela realidade. Porém, se a gente for reparar na cena em que o Pili aparece, ele tá levando ali e parece que um Hadouken da skin do Street Fighter, o Pili literalmente explode e fica partido no meio. Há uma cena até mesmo um pouco forte, eu fiquei chocado de ver o Pili explodido ali. Basicamente, o que dá a entender é que o Pili morreu completamente. Ele não foi somente eliminado como outras skins que a gente vê na duração desse trailer aí. Mesmo porque, antes dele ser explodido, a gente vê, por exemplo, várias skins aí do Alien sendo eliminadas e se digitalizando. A gente vê skins da loja se digitalizando. O Pili explode e, depois disso, logo em seguida, a própria skin do Street Fighter é digitalizada, assim como diversas outras no decorrer desse teaser. Ou seja, o Pili, pelo que parece, teve a sua existência encerrada ali. A gente não poderia mais estar recebendo nenhum estilo do Pili. Nessa realidade, o Pili realmente morreu totalmente. Isso foi um choque, mas é o que dá a entender a partir do trailer de abertura dessa temporada. Bom, em outra cena também, do mesmo trailer de introdução, a gente pode ver a perseguição de um carro por um carro de polícia. E o primeiro de tudo, esse carro que a gente vê correndo aqui ainda não está disponível no jogo. E, possivelmente, assim como a gente vê também em outra cena do trailer de introdução do passe de batalha dessa temporada, possivelmente, com as próximas atualizações, quem sabe até mesmo com a atualização de terça-feira da versão 16.10, a gente receba novos veículos no jogo. Lembrando que os veículos, pelo que parece, vão poder ser modificados. E talvez a Epic Games implemente até mesmo a funcionalidade de você craftar as suas armas em veículos. Por exemplo, você pode combinar itens com partes de carro. Por exemplo, sei lá, você pode combinar aí carros com habilidades específicas ou com itens específicos que você queira. Como, por exemplo, no concept de um leaker. Você poderia, por exemplo, combinar uma torreta montada com uma caminhonete, então você teria um carro com uma arma embutida em cima dele. As possibilidades são infinitas, mas é claro, tudo depende da Epic Games liberar essas funcionalidades pra gente. Mas então, o que a gente já pode estar esperando aí é o arco com função de desempuxadora, que a gente também viu no teaser de introdução dessa temporada, ele sim pode ser adicionado a qualquer momento. E há uma grande possibilidade que ele seja inserido já na próxima atualização da versão 16.10. Os carros modificados e também várias outras funcionalidades que a gente deve estar vendo no decorrer dessa temporada. Lembrando que uma das principais mudanças que a gente vai estar recebendo nessa terça-feira são novos animais no mapa, mais especificamente um novo dinossauro, porque esses ovos aqui espalhados ao redor do mapa, principalmente ao redor do que antigamente era torre salgadas, a gente está vendo esses ovos completamente rachados. Então de dentro deles poderiam aparecer os novos Velociraptors que já constam nos arquivos do jogo. Agora, um dinossauro geralmente é grande, talvez eles sirvam até mesmo como uma forma de locomoção pela ilha. Afinal, você pode colocar uma galinha na cabeça e não tomar dano de queda, porque não você montar em cima de um dinossauro, da mesma forma que acontecia com os tubarões na temporada anterior. Você tinha um meio de locomoção, que ao mesmo tempo era um meio de ataque para os seus oponentes. Mas de qualquer forma, vamos esperar para ver o que vem pela frente, terça-feira a gente já vai descobrir tudo o que aparece por aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima! E até a próxima!